Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal Vlog do Tibas e sejam muito bem-vindos porque hoje o vídeo é especial. Vamos até uma feira medieval em Silves e pegamos logo estrada bem cedo pra gente chegar e não pegar trânsito. Então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esquece, nos segue, vai dando aquele like, deixe aqui os seus comentários e vamos para o vídeo. Logo chegando na cidade dá pra ver o castelo no alto de uma montanha, é uma feira medieval que acontece anualmente e não só feira, mas tem a catedral, logo quando chega tem a catedral da sede de Silves, as pessoas na feira estavam com roupas típicas, roupas medievais, com comida típica da época, muita música medieval, vocês podem ver aí logo de cara a catedral, que se eu não me engano foi por volta do século 8, uma catedral muito antiga com acho que quase mil anos se eu não me engano, essa catedral tem... foi um pouco danificada há um certo tempo atrás, mas passou por várias reformas devido ao terremoto de 1755. Bom, logo após a gente ter entrado na feirinha, ter visto que estava chegando bastante gente só que ainda não estava bem movimentado, já tinha bastante gente sim, mas a gente decidiu entrar na catedral de sede de Silves, que fica logo ao lado do castelo, fica junto ao castelo de Silves e foi construído também com a cor vermelha, que é uma com característica aqui do Algarve e ela foi edificada no ano de 1189 sobre uma antiga mesquita que havia, já que aqui foi bastante teve bastante fluência muçulmana, os mouros, ela também foi reconstruída após a reconquista de 1249 e restaurada em várias ocasiões devido aos danos do terremoto de 1755. O último bispo a residir em Silves foi o célebre Dom Jerônimo Osório, tendo o governo episcopal sido transferido de Silves para Faro em 1577. Aí eu gravei um pouco do chão, que no chão tinha vários túmulos de pessoas, bom, não me pergunte quem que eu não consegui entender aí muito bem, quem souber, coloque aí nos comentários, tem mais túmulos aí, então é isso, era costume deles enterrar pessoas importantes nas catedrais e igrejas antigas aqui. Bom, a gente voltou para a feira, já tinha bem mais movimento e seguimos rumo ao castelo de Silves. Bom, chegamos ao castelo de Silves, que é considerado um monumento militar, um dos mais importantes monumentos da região, sendo também considerado como o mais belo exemplar de arquitetura militar islâmica do país. Ele foi construído no século VIII, no ano de 1121 a 1269 pelos islâmicos, que teve um declínio devido aos ataques dos cristãos. dentro do castelo havia um grande cisterno com grandes dimensões, que é onde eu vou entrar agora, só que agora lá dentro tem tipo como se fosse um museu com quadros e falando sobre alguns animais que estão em extinção. Silves foi conquistada pelos mouros no ano de 1716, tem começado a reforçar as defesas logo nos primeiros anos, com a instalação de muralhas nos exteriores, ampliando largamente a antiga fortaleza romana. Bom, entramos aqui no castelo, só que eu estou aqui no castelo, mas é um pátio, mas aqui tem tipo um mini museu, acho que antigamente era uma cisterna, não sei, estamos bem em cima da cidade, vou subir aqui a torre para vocês darem dar uma olhadinha aqui. As muralhas estão bem preservadas, viu? Subindo pelas muralhas, principalmente nas torres, dá para ver toda a região de Silves e arredores, pois o castelo fica no alto de uma montanha e a vista é de perder o fôlego. Dá para ver muita coisa bonita aqui. Bom, a noite chegando, aqui era mais ou menos por volta de Silves. de 9 horas aqui no verão europeu, o sol se põe mais tarde. Então, já estava o sol se pondo e decidimos descer para aproveitar a feira, porque tinha muita coisa para a gente assistir aí. Bom, demos a volta na catedral, no castelo, agora vamos conferir as danças típicas, instrumentos, música daquela época medieval. A gente assistiu? A gente assistiu às danças típicas. Então, vai pra gente assistir a outra algorithga. É um especialista que começaram. Obrigado. O patrão tem que estar carregando. Olha a mala mesmo. A mala está cheia. Olha a mala mesmo. Está no céu agora. Anda, vira. Vem, vamos filmar. Vamos filmar. Eu já não vou dormir. Vem, vem, vem. Vamos filmar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Corre. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Bom, paramos para comer um pouco daquela comida da época, com copos de barro, comida na telha, bastante chouriço, carne de porco, cereais e pães. Estava muito bom. E com essa linda música que a gente se despede aqui na Feira de Silves, na Feira Medieval. Muita gente, né? É pra SIC? É pra SIC. SIC notícias. Só correspondente brasileiro. É pra SIC. É pra SIC. É pra SIC. O que é isso? O que é isso?